Fala, galera! Beleza! Charson Games volta aqui. Galera, vamos achar um veículo, um trailer, para ver se a gente faz uma... A gente faz uma trilha com ele. O que é que os caras estão me perseguindo? Eu não fiz nada. Toma, palhaço. Aqui é a minha área, a área do travel. O que é que os caras estão me perseguindo? Vamos ver se aparece uma Kombi aqui. Vamos ver se aparece uma Kombi aqui. E lá vem a polícia. Como é que a polícia sabe desse fim de mundo aqui? É maravilhoso. E meus dólares são difíceis de trabalho. Sim. Olha lá, os caras capotaram com o carro. Está aqui, parou tudo o que eu queria, a polícia. Essa Kombi aqui não sobe nada. É maravilhoso. Caraca, o cara capotou com o carro aqui. Puta que pariu, hein. Eu não fiz nada, só roubei o carro da mulher. Caraca, o que é aquilo, gente? O cara entrou com um maluco, pegou fogo, olha lá. Agora vem a porra da... Ah é? Vocês querem brincar? Pô, não acertei não. Toma, seus motherfuckers. Olha lá o carro que está faltando. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, acertei os dois de vez. Se fodeu.